um dos meus cinegrafistas obrigado aí meu irmão e lá na Vila São Pedro aqui eu quero mandar um abraço aqui para Mirelinha, seu filhinho Felipinho, esposa da Mirela o Jean e para o César e lá em Rondonópolis está na sintonia que também João Vito, Maria, Vitória e Keila um abraço para vocês e lá em Goiânia eu quero mandar um forte abraço aqui para Silvani e Roberto e toda a equipe que trabalha lá com ela e são proprietários do Hotel IP, sempre quando eu vou gravar vídeo lá em Goiânia ou então quando eu vou a passeio eu fico hospedado no Hotel IP ao lado da estação rodoviária de Goiânia e também lá no setor Dom Abel eu quero mandar um abraço aqui para Márcia do Vila Ritz, a festa da Márcia no setor Dom Abel acontece sexta, sábado e domingo um abraço Márcia para você e toda a sua equipa aí sempre eu estou lá na festa da Márcia divulgando Márcia do Márcia do